Como então ingressar no bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo? É o seu sonho? É o seu objetivo? Deixa aqui nos comentários e eu vou te explicar o passo a passo até a data da posse, o TAF, enfim. Calma, pequeno gafanhoto, respira. Se você não tem conhecimento, a PM de São Paulo e o bombeiro é uma só instituição, tá bom? Diferente de outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, que o bombeiro e a Polícia Militar são instituições separadas. Tudo bem? Aqui em São Paulo é uma só. E como você faz para entrar, para dar esse primeiro passo, para se tornar um bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Seja para oficial ou então para soldado PM 2ª classe. Antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você será notificado, notificada. Resumindo, sempre vai estar atualizado sobre o concurso da PM de São Paulo. E ó, já está me seguindo na minha rede social? Está aparecendo aqui, ó, Eric Biagi, me segue lá no Insta, o link está aqui na descrição. E bora lá entender um pouco como ingressar no bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu quero ingressar como bombeiro. Você vai prestar o concurso de soldado PM 2ª classe. Há até, inclusive, uma previsão que setembro seja divulgado o novo edital com 2.700 vagas, um salário inicial de R$ 4.852,21. Bruto, esse edital já foi autorizado. O que falta agora é a definição da banca organizadora. Então, a qualquer momento está eminente essa divulgação desse edital. Por isso, se é o seu sonho, se é o seu objetivo, comece a se preparar hoje, agora, com o máximo de antecedência. E, pequeno gafanhoto, se você quer se preparar para esse próximo edital, que a qualquer momento será divulgado, eu tenho o curso completo Preparação para a Prova de Soldado da PM de São Paulo. Um curso atualizado com tudo o que você precisa para a sua aprovação. Você vai pegar aqui na descrição, tem o link do curso com uma condição super especial para você. Futuro bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou então, se você quer ir para o policiamento, também. Pois o edital é o mesmo. Você vai ver nesse vídeo aqui que eu te mostro o caminho passo a passo. Vamos continuar, vem. Prestou esse edital? Vai ter a data da prova. A primeira etapa é a prova objetiva e dissertativa. A prova objetiva conta com 60 questões, mais redação. O total aí de 5 horas para a realização da prova objetiva e dissertativa. Posterior, fui aprovado na prova. O que vai acontecer? O teste de aptidão física, o TAF, que acontece ali, 5 etapas dentro dele. Primeiro, aferição de altura. Masculino, 1,60. Feminino, 1,55. Depois tem barra fixa masculino, barra fixa isometria feminino, abdominal, o tiro de 50 metros e uma corrida de 12 minutos. Foi aprovado no teste de aptidão física. Lembrando que você precisa, para ser habilitado no TAF, você precisa ter o quê? Pelo menos 201 pontos. Isso é o mínimo. E só para não deixar passar em branco, a única etapa do concurso que é classificatória e eliminatória é a prova objetiva e dissertativa. Por isso a importância de você estudar com o máximo de antecedência, pois lá no final, essa nota vai fazer muita diferença para você que quer ir para o bombeiro. Tudo bem? Passou no TAF, nós temos aí o exame psicológico, uma etapa temida por muitos candidatos, mas aqui eu não vou me aprofundar, tem outros vídeos falando sobre. O exame psicológico é composto por duas etapas. A primeira é o coletivo, em data, horário e local determinado conforme o cronograma, onde acontece a aplicação dos testes. Posterior, em outra data, horário, local confirmado em cronograma, vai ser realizado o exame psicológico individual, que é uma entrevista com o avaliador da polícia. Saiu o resultado, foi aprovado, o que vai acontecer? Aí você tem o exame médico, fez o exame médico, após o exame médico, você tem a entrega do formulário de investigação social. Você vai imprimir, você vai fornecer todas as informações ali e vai entregar para a polícia junto com a etapa de análise de documentos, que aí você vai fazer uma juntada de documentos que são importantes, que a polícia vai pedir e vai entregar junto com o seu formulário. São etapas distintas, entretanto você entrega na mesma data a IS e também a análise de documento. Foi aprovado, o que vai acontecer? E ó, vale lembrar que entre essas etapas tem o toxicológico, que é uma etapa surpresa, pode acontecer a qualquer momento do concurso. Tudo bem? Então passei pelas sete etapas do concurso, fui aprovado, certo? O que vai acontecer? Vai sair uma classificação final. Dentro dessa classificação, aí é onde o game começa. Por quê? Lembra que eu falei que a prova objetiva e dissertativa é importante? E por que ela é importante? Porque você precisa ter uma boa classificação, você quer ir para o bombeiro. Porque o bombeiro geralmente abre aí em média de 180, 200, no máximo aí 300 vagas. Tudo vai depender do edital. E por que do edital? Quantos candidatos chegou ao final, foram aprovados. O edital agora, o último edital para 2.700 vagas, nós temos apenas 1.997 candidatos aprovados. Para 2.700 vagas. Então está sobrando vaga. É lógico que isso vai influenciar depois nas unidades de formação. O número de vagas vai ser menor, porque o número de candidatos é menor. Está entendendo o que eu estou falando? Saiu essa classificação. Saiu a classificação, depois vem a homologação do concurso, confirmando o edital, tudo certinho. Depois vem nomeação e fecha com a posse. Aí na data da posse, na data da posse que você vai assinar o livro, a concretização de tudo o que você fez, o que vai acontecer? Ali vai ter uma palestra do bombeiro. Eles vão explicar como é o serviço do bombeiro, as suas peculiaridades e tudo mais. Enfim, todos participam dessa palestra. E aí quem tem interesse, no caso você, que quer ser bombeiro do estado de São Paulo, o que vai fazer? Você vai levantar a mão, vai demonstrar interesse e na data, horário e local firmado ali com a polícia, você vai realizar o teste de aptidão física, o TAF. Eu sei que muitos têm dúvidas sobre o TAF. Como é que funciona o TAF do bombeiro? Bom, o TAF é muito mais puxado do que o TAF para ingresso. Tá bom? O teste de aptidão física, quando você faz, é mais puxado. Então, você já tem que começar a sua preparação com o máximo de antecedência. Fechou? Depois, eu vou trazer um vídeo aqui falando somente sobre o TAF. Hoje, eu estou te explicando qual é o caminho que você vai ter que percorrer para poder realizar esse seu sonho de ser bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, chegou no dia da posse, levantou a mão, demonstrou interesse, no dia marcado pela polícia, vai realizar o TAF. Todos os candidatos que têm interesse, realizou o TAF, chegou lá, foi aprovado. Aí, vai olhar a classificação. Então, se dentro da sua classificação e o número de candidatos que optaram ir para o bombeiro, se vai ter vaga para você. Por isso, é importante você estudar para estar bem classificado. Tudo bem? As demais etapas do concurso, TAF, psicológico, enfim, não são etapas classificatórias, apenas eliminatórias. Tudo bem? E aí, escolhi, então, o bombeiro. Consegui. Peguei uma classificação boa, sobrou vaga, ou então consegui ficar dentro do número de vagas. Como que vai ser? O curso de formação de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem duração de 12 meses, certo? Só que é dividido em dois ciclos. O primeiro ciclo, que nós chamamos de módulo básico. Você vai fazer lá em Franco da Rocha, na Escola Superior de Bombeiros, a maior escola de bombeiro da América Latina, diga-se de passagem. Estrutura, top, excelente. Vai realizar lá o primeiro módulo e o segundo módulo também, o segundo ciclo, que é o específico. Então, os 12 meses de formação, você faz no bombeiro, lá dentro da classificação entre os soldados PM 2ª classe que lá estão, vai gerar uma classificação final, certo? Gerou uma classificação final, depois de formado, você vai escolher qual que é o GB que você pretende aí atuar dentro das vagas que forem disponibilizadas. E vale reforçar mais uma vez, durante o curso de formação, você tem que estudar, porque a nota do básico com a nota do específico vai gerar uma média, essa média vai gerar a classificação que vai permitir você trabalhar onde você pretende aí o GB, até mesmo mais próximo da sua residência, da sua família, enfim. E aqui eu expliquei então pra você como que funciona esse passo a passo pra você ser um bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e o próximo vídeo será falando sobre o TAF, esse TAF, como é que funciona, como se preparar, enfim. Calma pequeno gafanhoto, respira, eu tô aqui pra te ajudar, eu sou Eric Biagi e ó, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve agora e começa a me seguir lá no Insta, tá aparecendo aqui na minha página, o link tá na descrição. Quer se preparar pro próximo edital? Tem o meu curso aqui também completo, vem comigo, bora!